O médico Hudson Pimenta Sander era anestesista e morreu em 2023. A maior parte da vida dedicou seus serviços ao antigo hospital São Vicente, que mais tarde se tornou o bom samaritano em Teoflotone. Em 2024, a direção da unidade presta uma homenagem ao médico, batizando o bloco cirúrgico com o seu nome. O diretor-superintendente, doutor João Gabriel Prats, falou sobre a solenidade. Olha, hoje é um momento de muita emoção, mas ao mesmo tempo de muita alegria por podermos reconhecer tudo o que foi feito, todos os serviços prestados por esse importante médico que passou décadas de sua vida aqui no hospital. Doutor Hudson, um grande anestesista, um grande médico, mas sobretudo um grande ser humano que deixou sua marca aqui no nosso hospital e testemunhou, foi testemunho ocular das várias mudanças pelas quais a nossa instituição passou. Eu me lembro, Elvis, que ano passado, no dia 29 de setembro de 2023, ele nos deixou. E no dia 30 de setembro, a gente teve a inauguração da nossa radioterapia, do serviço de radioterapia, com a presença, inclusive, do ministro de Estado, Alexandre Padilha. E naquele dia eu falei, gente, infelizmente perdemos o nosso médico ontem, hoje nós estamos celebrando uma conquista, mas é preciso ainda registrar, de forma oficial, a nossa gratidão pelo trabalho dele. Então, surgiu essa ideia de que a gente batizasse o nosso centro cirúrgico, que hoje, graças a Deus e também a partir do trabalho dele, está absolutamente bem equipado com tudo o que há de mais moderno para a realização de cirurgias. E agora recebe o nome do Dr. Hudson Pimenta Sander, que deixou, agora para sempre, sua marca no Hospital Bom Samaritano de Telflotone. Dr. Hudson é uma pessoa muito alegre, sempre disponível, disposta a ajudar quem quer que seja. A anestesia, você sabe, a anestesiologia é uma especialidade muito específica e muito pontual, que precisa de muito cuidado, de muita pertinência técnica mesmo. A pessoa tem que ter uma apuração técnica muito grande. Então, a gente tem muito orgulho do trabalho que ele prestou aqui, não só, como eu disse, na capacidade técnica e médica de entregar tudo o que o paciente precisava, mas desse acolhimento, tanto com o paciente, quanto com os nossos colaboradores, a equipe médica, enfim, todo mundo ficou, inclusive, muito feliz com essa homenagem, porque sabe da justiça dessa homenagem, para a gente registrar na história todo o trabalho e os serviços que ele prestou, com essa humanidade que também lhe era peculiar. O filho, também médico, Dr. Marcelo Sander, emocionado, agradeceu a homenagem prestada ao pai. Eu fico muito feliz, muito satisfeito, né? Acho que é um justíssimo reconhecimento. Minha família ficou muito satisfeita. Minha mãe não teve condição de vir ainda. É um evento muito recente para ela. Meu pai dedicou grande parte da vida a esse hospital, enquanto ainda era um hospital pequeno, o Hospital São Vicente, participou de todo esse crescimento que o hospital se transformou. Tinha um carinho imenso por esse hospital, pelo fato de atender ser um hospital exclusivamente do SUS, era uma população que ele tinha uma identificação muito grande, né? Então, a maior homenagem é ver o hospital na qualidade e no tamanho que ele está. Isso que eu acho que é o grande legado que nós vamos tentar deixar e ampliar o que ele fez durante quase 40 anos trabalhando aqui nesse hospital.